Tem que morrer pra renascer Como a semente na terra A chuva traz alquimia capaz De fazer germinar, de fazer florescer Deixa molhar, deixa lavar Deixa brotar o que há de melhor Mas primeiro é preciso morrer Pra depois renascer Tem que morrer pra renascer Como a semente na terra A chuva traz alquimia capaz De fazer germinar, de fazer florescer Deixa molhar, deixa lavar Deixa brotar o que há de melhor Mas primeiro é preciso morrer Pra depois renascer Muitos virão de tão longe Cansados e aflitos Buscando tua sombra Curando suas mágoas Com teus frutos doces Tomando alento No canto das aves No canto das aves Que abrigarás Então vê se deixa molhar Então vê se deixa molhar Deixa lavar Deixa brotar o que há de melhor Mas primeiro é preciso morrer Pra depois renascer Pra depois renascer Então vê se deixa molhar Deixa lavar Deixa brotar o que há de melhor Mas primeiro é preciso morrer Mas primeiro é preciso morrer Pra depois renascer